Parabéns mais uma vez, o povão todo acompanhando. Olha, eu tô muito ansioso. Chegou, eu acho que o povo também tá muito ansioso. Eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, e esse povão que tá nos assistindo aí. E eu acho muito massa esse dia. Maravilhoso, né, cara? Tá feliz mesmo, de verdade? De verdade mesmo. Não há emoção maior que ver o seu rosto. Ainda tão pequeno e ao mesmo tempo tão forte. Prometo dizer que te amo todos os dias. Prometo ser o seu exemplo e procurar o melhor de mim para que você tenha orgulho da família que escolheu. Enquanto eu respirar, serei o seu colo nos dias mais difíceis. Seu apoio quando tudo parecer perdido. Te amo sem fim. Bem-vindo, Pedro Eliseu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, chegou o grande dia. Nós estamos aqui pra buscar a Jaqueline. Nós estamos aqui pra buscar a Jaqueline. Daqui a pouquinho ela, na verdade, já recebeu alta. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Curiosa não, algo que a gente não teve como não fazer. A gente combinou pra vir até aqui com o Benedito. E aí a Ana Paula chorou. Arrumamos a Ana Paula pra trazer. Aí o Jaiuto chorou também. Aí a gente trouxe todo mundo. A Jaqueline tá naquela ala ali. Tô só esperando terminar a assinatura dos documentos aí pra liberar ela. E aí, cara, como é que tu tá sentindo? Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. O povão todo acompanhando. Olha, eu tô muito ansioso. Chegou, eu acho que o povo também tá muito ansioso. Eu só quero agradecer a Deus primeiramente. E esse povão que tá nos assistindo aí. E eu acho muito massa esse dia, ó. Maravilhoso, né, cara? Tá feliz mesmo, de verdade? Muito de verdade mesmo. E a gente trouxe todo mundo, né, Benedito? Verdade. A Ana Paula, a Jailton. Acho que eles tão mais ansiosos do que eu. Eles não quiseram ficar, eles não quiseram ficar em casa de jeito nenhum. Toda hora ela tá chorando. A Ana Paula chorou, a Jailton chorou. E aí, cara? Tudo jóia? Beleza? Dá um tchauzinho pro pessoal que tá te assistindo nesse momento. Veio buscar o irmãozinho. O neném da mamãe nasceu. Sabia? Tu quer ver ele? Ô, Ana Paula, tu quer ver o neném também? Quer? Quer, meu amor? Quer. Dá um beijinho pra ele. Dá um beijinho. Isso. Dá um tchauzinho pra mamãe que tá assistindo aí também. Ô, que coisa linda, cara. Que felicidade, né? Gente, olha. A trajetória da família até aqui, ela foi marcada por vários episódios. A gente está acompanhando eles há um bom tempo, pra você que tá chegando agora no canal. E a Jaqueline já estava gestante. E aí nós cuidamos aí, organizamos a família, estabilizamos tudo. E cuidamos também da gravidez. O pessoal que acompanha a gente no canal enviou muitos presentes, o enxoval completo. Você acompanhou absolutamente tudo. E trouxemos ela aqui pra maternidade. Foi ontem, Benedito? Foi, né? Foi. Trouxemos ela pra maternidade. O parto, nós achávamos que seria uma cesariana. Foi um parto normal, super tranquilo. O bebê super saudável. Eu ainda não vi a criança, só por foto. Tu foi pra escola? Pronto. Eu ainda não vi a criança. Você já viu, né, Benedito? Já. Tu veio aqui mais cedo, né? Veio. Você veio fazer o quê? Tu veio ontem. Rapaz, tu não me avisou. Eu veio de noite. Depois que saiu do serviço, aí eu me embora. Vem correndo, hein? Eu morro. Pronto. E aí veio pra cá. E hoje você veio de novo. Fazer o quê, pai? Eu veio deixar os documentos pra fazer o... O registro. Registro. Da criança, né? Já tá registrado. Já tá registrado. É isso aí. É verdade. Agora eu vou lá dentro, pessoal. Benedito me espera aqui com os meninos que não podem entrar, os meninos menores. Eu vou lá dentro verificar como é que tá a situação. Já, já você conhece o rostinho desse príncipe, né? Do Pedro Eliseu, que veio ao mundo. E tá todo mundo aqui na expectativa. Meu, fica aí também. Espera que o Tio Tio vai buscar a mamãe, tá bom? Tá? Fica aqui com a Ana Paula. E... Vamos nessa, pessoal. Me acompanha aí nesse momento. Eu peço que você deixe o like, aquele joinha maravilhoso nesse vídeo, porque... Hoje foi um dia super corrido. Eu tô gravando nesse momento com o Malaquias o quarto vídeo, né? Agora à tarde foram três vídeos. Então, terminando o vídeo, correndo pra gravar o outro. Mas é isso, né? A gente que gosta de produzir conteúdo pra um público tão adorável quanto vocês, não medimos esforços. Daqui a pouquinho vou ter que levar a equipe pra Abriu Branco, a equipe de construção lá da casa de Dona Francisca. Eles estarão de folga na data de amanhã, sexta-feira, porque num sábado viajaremos. Tá certo? Essa que é a maternidade da minha cidade. Nasceu aqui? Não. Tu nasceu aqui? Onde foi? Regional. Ah! O Elias nasceu aqui, meu irmão. O outro, né? E o Riamis também, o mais novinho. Foi. E eu nasci em Goianésia do Pará. Então, aqui já nasceram muitas pessoas. Maternidade, né? Da cidade. Obviamente. Agora a gente vai desligar a câmera pra eu poder ir lá dentro e conversar. Pessoal, tá aqui o Belezinho. A gente tá mostrando pra vocês agora. Tá dormindo. E a Jaqueline tá organizando as coisas pra ir embora nesse momento. A gente não pode fazer muito barulho, porque tem outras mamães aqui no quarto também. Pô, te mudeu, viu? Todo mundo, titio. Essa é muito acordada. Vamos nessa, filho? Tá pronta pra ir pra casa? Liberdade! Gente, olha, o parto normal é uma coisa muito curiosa, né? Eu jurava que ela teria que sair carregada. E tá aqui andando. Pedro e Eliseu tá dormindo. Da Gaurinha queria chorar. A Jaqueline... A Jaqueline assinou ali um termo de alta, né? Agora ela está realmente, oficialmente, fora da maternidade. Eu quero, nesse momento, agradecer todo o pessoal aqui da maternidade. Agradecer também o Davi, né, que nos abordou, parabenizando pelo trabalho. E é um dos responsáveis aqui pelo atendimento das mãezinhas que chegam. Agradecer também muito a nossa equipe. Em especial a Ariana, que ficou contigo no dia do parto. E hoje também. A Ariana trabalha com a gente. Ela sempre cuida dessas coisas, dessas questões de saúde. Onde é mais conveniente que uma mulher acompanhe. Tá certo? Vamos nessa! Sua família tá ali. Quem você imaginava que iria vir hoje te buscar? Eu não tava esperando só por você. Se não esperava nem o Benedito, tem uns dois meninos. Então vamos lá. Todos os dois aqui. Rapaz, eu fico me perguntando o que que passa na cabeça do Jailton e da Ana Paula. Porque a mamãe saiu com o barrigão e agora tá voltando com a criança no colo. Olha isso, cara. Que cena mais linda esse momento é toda de vocês. Olha o olhado do Jailton. Cara, que momento maravilhoso, né? Momento lindo. Incrível. Oi, meu Deus. A mamãe está dormindo. Está dormindo. O Denezinho está dormindo. Ô, Jaqueline, eu não sabia. Esse Benedito é treboso. Ele veio ontem à noite aqui, foi? Veio e trazia um documento. Foi preciso a ele. E veio hoje de manhã também fazer o registro da criança. E tá fiz até errado ainda. Vai ter que levar dia 3 lá pra endireitar o nome do Benedito. Por quê? Sobrenome só, que tem que sair igual da Ana Paula e saiu diferente. Ah, entendi. Mas depois vocês vão fazer uma correção, né? Errar, muito errado, errado. Ah, tem certinho lá, tem só que ele não errar pra trocar o nome. Pronto. Sobrenome só, né? Perfeito. Ô, Jaqueline, eu sei que você não pode ficar muito tempo em pé, mas manda só um recado pro pessoal. Muita gente acompanhando nessas últimas 48 horas. Muita gente orando, preocupada. E você tá aqui, boinha da Silva, com essa criança maravilhosa no colo. O que você tem a dizer pra esse povo? Vão pra nossa família, eles é o Silva TV. Olha pessoal, primeiramente só que agradecer a Deus por essa oportunidade que ele me deu de estar hoje aqui com vocês mais uma vez. Quero dizer que agradecer a todos vocês pelo preocupamento, pelo apoio, por tudo que vocês têm feito por mim. Que Jesus abençoe cada um. E o Pedro fez uma surpresa muito grande pra nós. Viemos, passei uma cesárea, chegou aqui e já tava com 4 centímetros e não tava sentindo dor. Aí punharam dois soros em mim e já tava quase tendo o menino e não me dava dor. Aí foi uma surpresa, mas graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus que foi um parque bom. E tamo aqui de pé e agora tenho ido pra casa. Muito obrigada, gente, por tudo mesmo de coração. Deu tudo certo. Agora a gente tá indo pra casa. Esse cara só pensa em dormir. Ele já abre o olhinho, já? Já, ele passa a noite inteira acordado. Será que ele vai dar muito trabalho? Olha, passou a noite toda inocordado. Agora já de dia, já dormiu o dia todinho. Meu Deus do céu. Olha a cara do Benedito de felicidade. Que coisa linda, né? Mais uma vez, parabéns. Agora a gente vai pra casa pra poder acomodar Jaqueline e o bebê. Vamos nessa, gente. Cara, que felicidade. Ai, que alívio. Eu não vou nem pegar o bebêzinho no colo porque eu não sei o que pegar. Eu tenho medo. Eu vou pegar que eu já vou treinando logo. Será? Será que eu dou conta? Peraí. Abaixando na polo, derra a bolsa que eu segurando na mão dele. Como é? Sim? Último. Eliseu segurando o Pedro Eliseu. Que emocionante. Oi. Cara, como é que o ser humano é tão vulnerável, né? Tão pequenininho, tão... Essa aqui é a saída de maternidade que chama, hein, Jaqueline? Essa aqui que é a saída de maternidade que ele tá usando. A verdade é que era pra ele usar e ficou grandona nele. Pô, Jesus. Não tem nada, não. E agora, cara, como é que eu ando, gente? Me ajuda. Devagarzinho. E é engraçado que o cara não acorda de jeito nenhum. Tô todo duro, mano. Carregando aqui a criança. Dá tempo pra fazer o ônibus aqui em cima. Vai, vamos lá. Cara, que sensação incrível, né? É. Quer dizer que era você o motivo de tanta preocupação. É. E o povo, todo mundo, ansioso pra ver esse cara. Cara, deu tudo certo. Graças a Deus. Deus seja louvado. Senhor Deus, vamos pegar em casa. Na hora do nascimento, já agradecendo ao Deus. Nasceu saudável, forte. Nasceu com quantos quilos? 3 quilos e 180 graus. Vamos já engordar esse menino rapidinho. É. A galera do canal com certeza vai mandar mingau. Mas ele não pode ainda, né? Não. Tem que mamar bastante tempo. É. Ô, gente. Que sensação incrível. Eu queria tanto que vocês estivessem aqui agora pra poder contemplar tudo isso. Sem palavras, ó. Realmente. Eu já sei que o trabalho é incrível. E as pessoas que acompanham as famílias que a gente assiste são incríveis. Porque essa felicidade que eu tô sentindo agora, que a Jaqueline tá sentindo, que o Benedito tá sentindo, é uma felicidade compartilhada com vocês que nos acompanham. É ou não é? É verdade. Todo mundo faz parte desse momento. É verdade. É isso? Todo mundo tá alegre. Parece que nós fossemos só uma família, né? É, mas é essa realmente a intenção, né? Que a gente seja uma única família. Uma família grande e forte. Vamos lá, gente? Vamos devagarzinho aqui. Ah, papá. Dá a bola, papá. Ah, assistente. Dá a mão, minha filha aqui. Vai pra trás. Ah, mamãe. Não. Não. Agora o Malaquias tá segurando o bebê um pouquinho. Muito legal, né? Sensação. Eu acho que ele tava dormindo, acho que ele se espantou, se assustou. Ele se mexe, né? Se mexe muito rápido. É, porque todo mundo se mexe, né? Ei, tá bom, né, Jaqueline? Tá bom, bora embora, gente. Tá bom. O pessoal tá todo mundo olhando. Meu Deus. Mas esse povo... Vamos nessa, vamos nessa. Pessoal, já é noite aqui na nossa cidade. Estamos agora deixando a Jaqueline em casa. Ó. Aqui é a casa dela. Ana Paula. Ana Paula escalando a calçada. O Jail, tu juro que dá conta de carregar o menino? Não é assim não, meu filho. Ainda não. Não, meu filho. Não pode pegar ele, não. Pode pegar ainda não. Eu não tirei roupa ainda não, mulher. Ana Paula não tira roupa não, menina. Olha, o homem lá. Deixa eu pegar aí, ó. Deixa a mãe. Não, Jail, tu não pisa aí, meu filho. Tá bem? Eu já vou entrar cá, ó. Estamos aqui, chegando. Trazendo todo mundo em segurança. Denedito carregando aí a mala com o Malaquias. Missão cumprida, né, pessoal? Graças a Deus. Estamos muito felizes. Obrigado aí pelas orações de vocês. O pessoal que participou. Toda a equipe da maternidade. A nossa equipe que também trabalha aqui nos bastidores. Sempre zelando pelo bem-estar das famílias. Vamos chegando aqui. Jailton está estudante. Jailton está estudante. Jaqueline, tu vai colocar ele no berço grande? Estou fazendo um carinho nele. Estou fazendo um carinho nele. Está carinho nele. Eu acho que ele não agente ele na cima da cama ainda. E aí, coloca ele nesse aqui, ó. Não é esse aqui? Uhum. Aí depois, com o passar dos dias, coloca no berço grande, né? É, eu vou ajeitar amanhã. Abre aí, Malaquias. Ajeita pra ela aí, por gentileza. Vai aqui ou na cama? Não, eu acho, né? Está pronto a cama? Está bagunçado não? Não, não. Pode ir lá. Cuidado que ele abre, pai. É, tu deve criar pra comer uma vez. Ô, o Timar é bonitinho. Ô, o homem, né? O que é que ele vai ver? É, não é pra subir, não. Ô, Jailton, não sobe, não. É só o bebê, meu filho. É assim, meu filho. Vai pro lado, Malaquias. É porque ele está encantado. Malaquias está apanhando aí pra organizar. Pera aí, Jailton, pera aí. Como é que é o negócio? Ele vai fazer o quê? Ele vai dormir, não é? Olha o tamanho desse travesseiro, cara. Olha o tamanho disso. Ô, meu Deus. Enfim, em casa, né? Agora é só curtir. Jailton, fala aí, Jailton. Ô, meu Deus, fala. Vem, 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 vem. Eita, Jesus amado. Que coisa mais linda. Você está vendo aí nesse momento. A Ana Paula também é apaixonadíssima. Eu não lembro o nome da pessoa que mandou esse presente, mas ela sabe que ela é ela, como eu sempre digo. É lindo, cara. É lindo, cara. Olha isso. Que incrível, né? Pronto, ó. Eu sabia que isso existia. O bebezinho super protegido. Olha, eu não tenho idade, cara. Eu estou encantado que eu ainda não tinha visto. É, isso aí também eu não tinha visto ainda não, cara. Que presente. E ele, né? Ele desmonta. Ele retrai, na verdade. Fica bem legal. Eu não vou botar para enjeitar ele, mas ele fecha. Cara, que lindo. Você vai ligar o ventilador ou não pode? Acho que é bom ligar bem para aqui, né? Ele está muito quente. Uma coisa que eu gosto de ver de bebezinho. O que é? É a mãozinha dele. A mãozinha, mostra a mãozinha. Mas não foi mostrado não, né? Ele está igual aquele jogador de futebol da Europa. Todo incapaz. Olha, querendo chorar. Oh, meu Deus. Jaqueline, eu acho que está fazendo muito calor. Tá, está quente. Liga o ventilador um pouco. Oh, meu Deus. Olha, gente. Estamos indo a mãozinha dele. Oh, meu Deus. Não chora não, papai. Não chora não. Pronto, agora deixa ele. Bota a luvinha nele de volta. Bota a luvinha porque senão pode arranhar, né? Dorme, né? Não, não. Não, não. Não, não. Bota a luva. Eu fico com medo. Bota aqui, Jaqueline. Olha o tamanhozinho dessa unha, cara. Olha o tamanho da minha unha perto do menino. Ele já se arranhou. Pode deixar sem, né? Pronto. Agora vamos deixar ele bem à vontade. Ele vai dormir, tá certo? Traz o Jailton pra cá. E é isso, né? Prontinho. Vamos indo embora. Estamos encerrando o nosso vídeo. Jaqueline vai tomar um banho, vai trocar de roupa, descansar. Parabéns mais uma vez. Deu tudo certo. O pessoal do canal acompanhou aí toda a trajetória. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Não é isso? Descansa bastante. Tchau, Benedito. Tchau. 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 Tchau.